Dentro do escopo da norma, que está aí vigente, vamos chamar assim da primeira versão, existe lá uma definição do edifício simplificado, que é até cinco pavimentos, etc., vocês vão ver aqui. Então, existia aí um mito, o pessoal achava que parede de concreto só podia fazer até cinco pavimentos. Então, para desmistificar isso, a gente está colocando aqui para qualquer número de pavimentos. E aí também é uma modificação, essa agora recente, das duas últimas reuniões. Alternativamente, esses edifícios mais simples, eles podem ser feitos com concreto reforçado com fibra. Nós vamos falar um pouco dessas fibras mais adiante. A norma não se aplica a paredes de concreto pré-fabricadas, paredes de concreto moldadas em loco com formas incorporadas, paredes curvas, paredes submetidas ao carregamento predominantemente horizontal, como muros de arrimo reservatórios, fundações, elementos de fundações, paredes de afragma. E é aqui que vem uma alteração dos corpos, que é a questão das paredes de contenções. Na verdade, paredes de contenção, desculpe. Se você está conseguindo compartilhar aqui, estou vendo só a sua tela, mas não está compartilhando mais. Você tirou o compartilhamento da apresentação? Não, talvez tenha sido depois que... Bom, eu vou compartilhar novamente. Vamos ver. É porque ele disse que ia gravar aqui, e talvez tenha sido nessa hora que ele tirou. Agora? Tá, beleza. Apareceu, sim. Pronto. Eu acho que foi na hora que ele foi gravar. Bom, então, as paredes de contenção, elas eram excluídas dessa norma. E depois a gente vai ver na questão da fórmula, o que a gente tinha na fórmula, não havia uma previsão para paredes desse tipo. E o que a gente está querendo colocar agora é a possibilidade de você poder fazer contenção. Aí você pode perguntar assim, peraí, Marcelo, você está dizendo que está excluído, porque aqui é não, tá? Está excluído, estão excluídas as paredes submetidas ao carregamento predominantemente horizontal. Sim, eu não estou sendo incoerente. Por quê? Porque eu estou permitindo a parede de contenção, mas que seja uma parede que ainda assim o carregamento predominante seja o vertical, tá? E não ela como contenção. Ela é uma parede que faz parte do prédio, recebe bastante carga, e por isso ela ainda tem o carregamento predominantemente vertical, tá? É isso que a gente quer incluir. Porque às vezes você tem um prédio lá de 10, 15 pavimentos, de uma parede que você quer utilizar como contenção e não pode. E aí? Essa é que é a ideia, tá? Deixa eu ver aqui para eu passar aqui para ver se... Eu não estou conseguindo passar de novo. Agora. Uma questão aí que tem sido polêmica nos grupos de discussão é a questão da análise técnica de projeto. E aí eu vou abrir um parênteses. Porque assim, nós temos lá na 6118 uma obrigatoriedade desde 2003 e que por não ter sido uma escrita bem precisa, ela tem uma interpretação aí dúbia. Cada um faz a interpretação que quer. Na verdade, a 6118, ela diz lá que a ATP ou CQP, né? Tanto faz. CQP é controle de qualidade de projeto. A ATP é análise técnica de projeto. Eu acho que a ATP está sendo mais utilizada como sigla. Então, ela dizia que o profissional... Acho que até hoje a redação ainda é assim. O profissional tem que ser um profissional qualificado para isso. Mas não diz que é obrigatório. Essa mesma redação, ela foi copiada na norma de alvenaria, alvenaria estrutural, e quando eu participei, só participei da última reunião, eu até alertei, olha, vocês estão com a redação semelhante à 2003, da 6118. O que vocês querem tornar obrigatório? Então, tem que botar a palavra obrigatória. Mas o que eu, na verdade, discordava era o fato de, na alvenaria estrutural, toda e qualquer obra é obrigatória à ATP. Como a 6118, ela sugere isso também. E aí você tem hoje, a ATP, todas as normas de estrutura, praticamente, elas estão contemplando a ATP, fundações, pré-moldado, metálica. Então, a de parede concreta, ela não podia fugir disso. Só que a gente não queria colocar uma obrigatoriedade para não ser cumprida. Então, a gente queria que fosse alguma coisa mais coerente. Então, o que a gente fez? Bom, nós já tínhamos uma classificação de edifício simplificado e o restante, edifício não simplificado. Então, o que a gente fez é, a ATP passa a ser obrigatória, mas para edifícios não simplificados. Um edifício de terra, de até cinco pavimentos, e que tem determinadas características, nós vamos ver aqui, esses edifícios, eles não terão obrigatoriedade da ATP. O restante aí é algo que vocês já devem ter visto em outras normas, que devem ser realizadas simultaneamente ao projeto, profissional experiente, verificar se o projeto atende aos requisitos das normas e analisar os desenhos que compõem o projeto, inclusive detalhes construtivos. Então, essa parte aí é semelhante às outras normas. A única questão é que a gente foi bem assertivo na hora de escolher quais são esses edifícios simplificados. Por quê? Essa questão de você dizer assim, obrigatória em obra de porte, que porte? A gente não sabe, isso é relativo, então a gente precisava definir e ter assim, bem delineado o que é que é um edifício simplificado e o que é que não é, tá? E aí tinha uma questão que eu também acho interessante, você pega a norma lá de projeto, de alvenaria estrutural, a 6118, e está dentro da parte de projeto, quer dizer, aquela norma é de projeto, e está lá escrito que tem que fazer ATP. Ora, você tem que dizer que tem que fazer ATP ao construtor, ao contratante. Não adianta você dizer para quem está fazendo o projeto. Então, a gente foi lá no item 18.1, e aí vale a observação que até o item 17, a norma se refere a projeto, e a partir do item 18, ela se refere à execução. Então, lá no item 18, a gente informa ao engenheiro, o engenheiro de obra pelo menos vai ler, pode ser que o contratante não leia, mas o engenheiro de obra vai ler, e vai estar lá escrito que, para ele fazer a obra, ele tem que ter um plano de qualidade. Isso já existia, tá? É por isso que está até aí no marrom. Ele precisa ter um plano de qualidade da obra. Inclusive, a própria Caixa Econômica, a obra financiada, ela exige esse plano de qualidade. Só que agora está lá, no plano de qualidade, deve conter análise técnica de projeto, conforme o item 5.7. Então, o construtor, ele tem que contratar, ou ele ou o contratante dele, tem que contratar uma análise técnica de projeto, tá? Agora, isso aí, se a gente não avisar o construtor, tem muito construtor que não sabe que meia 1.18 obriga a ter, que a norma de alvenaria obriga a ter também, tá? Então, essa era a intenção, cercar com a informação para o construtor. Como é que era a definição do edifício simplificado, né? Ela estava no escopo e dizia até cinco pavimentos, né? Laje de vão livre até quatro metros, sobrecarga de 300 quilogramas a força por metro quadrado, não são admitidas lá as pré-moldadas, né? No edifício simplificado, piso a piso máximo de três metros, e aqui tinha uma frase que estava equivocada, é que a dimensão em planta teria que ser, no mínimo, oito metros. Ora, qual era a intenção dessa frase? A intenção dessa frase é que o prédio não fosse esbelto. Então, se você pensar numa casa, minha casa, minha vida, por exemplo, se você exigir que, para ser o edifício simplificado, tem que ter pelo menos oito por oito, dá sessenta e quatro metros quadrados, e a casa da minha casa, minha vida, nunca se enquadraria no edifício simplificado. Então, na verdade, não foi essa a intenção, era a questão da esbeltez. E quando se colocou aí dimensões em planta, no mínimo, oito metros, isso aí, na hora que escreveu, eu estava pensando no edifício até de cinco pavimentos, e não de até cinco pavimentos, tá? Então, isso aí foi, digamos assim, esquecível essa frase, e ela realmente não funcionou, tá? Bom, como é que é agora? Também até cinco pavimentos, também o vão livre até quatro metros, sobrecarga três quilômetros, aí foi questão de mudar a unidade, né? Porque estava em quilograma força. E também não são admitidas lajes pré-moldadas. Então, basicamente, essas condições são as mesmas, ok? Aí a gente incluiu também o seguinte, aberturas de portas e janelas de, no máximo, um metro e quarenta. Por quê? Porque a gente entende que, se você está falando de um edifício simplificado, onde você tem menores esforços, uma coisa mais tranquila, digamos assim, mais econômica, porque a ideia é que o contratante, desde o contratante, ele entenda que ele fazendo um projeto, e aí o arquiteto, logicamente, está sob o comando dele, né? Porque está sendo contratado por ele, que existem características que tornam essa estrutura ainda mais barata, tá? E uma estrutura mais, vamos dizer assim, tranquila. Então, na hora que você delimita essas aberturas, é justamente porque você não vai ter ali, num grande vão, esforços de maior magnitude, ok? Então, aberturas de portas e janelas no máximo metro e quarenta, então isso aí é novidade, distância máxima entre pisos de três metros, já existia, tá? Então, a distância máxima está aí, né? De três metros, e no caso as aberturas de até um metro e quarenta na horizontal. Essa também é uma questão que já existia, a pressão do vento inferior a um quilômetro por metro quadrado, essa questão da pressão do vento, né? Parece ser uma coisa assim, descabida, mas, primeiro que a gente precisava colocar isso, né? Porque é uma limitação que ela está na fórmula de dimensionamento, tá? Então, isso é uma coisa que, quando a gente passar pela fórmula, eu vou explicar, mas é que a fórmula já prevê esse vento, tá? Então, você não prevê esse vento transversal, tá? Não, digamos assim, na direção da parede, só ele transversal para uma parede de... A relação entre a altura total do prédio e menor dimensão do retângulo que circunscreve a projeção em planta, menor que dois. Aqui, essa frase substitui aquela dos oito metros, tá? Qual é a intenção, na verdade? É que você não tenha um prédio esbelto. Então, quando você pega a altura e divide pelo menor lado, você tem que ter isso aí menor que dois para justamente não configurar um prédio esbelto. Então, você pode ter lá cinco pavimentos, 15 metros, mas se ele tiver somente seis metros, uma das dimensões, né? For seis metros, então esse edifício não é um edifício simplificado, tá? Justamente para chamar a atenção e outros cuidados que você deve ter. E aqui também que foi incluída uma transição com voo livre máximo de 1,40. Esse 1,40 foi, assim, uma dimensão que a gente achou que era razoável e, normalmente, quando você tem as entradas dos edifícios, às vezes você tem porta de 1,20, 1,40 do máximo, janelas também, normalmente, você tem esses apartamentos menores. Você tem as janelas, normalmente, de 1,20, a janela do quarto, às vezes na sala você tem um pouco maior. Então, a gente estabeleceu 1,40 por ser uma dimensão ainda tranquila, tá? E aí, para ficar coerente com as aberturas, a gente colocou essa transição. Por que uma transição única? Justamente para você não ter interferência de uma transição com a outra. Não, e por que botar transição, não deixar sem transição? Porque acontece, normalmente, em entradas de edifício, você precisar colocar uma porta onde em cima você não tem uma abertura correspondente. Quer dizer, você, claro, não vai ter uma porta também no pavimento de cima, mas poderia ter uma janela. Mas o fato é que, às vezes, você não tem. Então, a gente permite aí, nesse caso, ainda com um edifício simplificado, tá? Não estou dizendo que é o sistema construtivo, é a definição do edifício simplificado. Então, ela permite somente uma transição até 1,40 m. Bom, aqui vem uma questão que, eu diria assim, é o único momento em que essa definição do edifício simplificado não fica tão simples. Que é justamente uma limitação do índice mínimo de densidade de paredes. E isso aqui foi criado justamente porque a gente está com esta tendência agora, não só a questão da verticalização, como também essa retirada das paredes, como eu falei. Então, para que a gente possa ter aquele comportamento do caixote rígido, que a gente espera da parede de concreto. E a gente tem que ter um índice mínimo de paredes. Então, basicamente, é você medir as suas paredes numa direção, a direção X, vamos dizer assim, medir na direção Y. E aí você tem que ter pelo menos 0,2 m de parede. Isso é a medida longitudinal da parede, em planta. 0,2 m por m² em cada direção. E o total ser pelo menos 0,5. Então, você pode ter 0,2 na direção, 0,3 na outra. Ou pode ser também mais do que 0,5 a soma. Esse número 0,5, de onde é que ele vem? Para quem já fez alvenaria estrutural, o livro dos Massos, Masso Corrêa e Masso Ramalho, o livro, para mim, é o melhor livro da parte de cálculo de alvenaria estrutural, aquele livro vermelho dos Massos. Lá ele fala justamente numa condição ideal de 0,5 a 0,7 m linear de parede por m² de construção. Por isso que nós colocamos aí que tenha pelo menos um 0,5. Isso não é difícil de acontecer, basta que você não tire muita parede de dentro do apartamento. Ok? Bom, isso aqui também, quando a gente fala medir o comprimento, não é só medir o comprimento. A gente também tem que descontar as áreas. Então, tem um artifício aqui e que, inclusive, a gente... Não dá para, aqui nessa apresentação, a gente mostrar com detalhes, mas aí fica até o convite para o nosso curso, que começa no dia 14 de setembro, onde isso aqui a gente vai detalhar melhor. Esse é um assunto que, apesar de parecer que só serve para o projetista, na verdade, essa definição do edifício simplificado, ela é muito interessante, porque até o arquiteto, ele deveria saber. Se ele está fazendo um prédio baixo e ele quer que seja econômico, porque o contratante dele quer que seja econômico, então, seria interessante até para o arquiteto, ele saber essas limitações para, na hora de projetar, ele continuar na faixa do edifício simplificado. Então, se isso aqui é interessante para o arquiteto, claro que é interessante para o contratante, é interessante para o empreendedor, o incorporador, então, é um, digamos assim, um conceito que a gente vai precisar, digamos assim, disseminar. Aí você pode dizer assim, poxa vida, e um construtor que seja, que não entenda de cálculo, será que ele consegue fazer isso aqui? Bom, se ele for engenheiro, ele consegue. E, por acaso, se não for engenheiro, for um dono de empresa, ele quer saber se ele realmente é obrigado a contratar ou não. Então, aqui a gente entende que no memorial descritivo do projeto estrutural, ele deva estabelecer se aquele empreendimento, aquele edifício, é um edifício simplificado ou não. Então, isso aí passa a ser, digamos assim, uma atividade do projetista da estrutura. Bom, passada essa parte aí, tem uma coisa também que eu acho que é muito interessante, que as outras normas deveriam seguir, é a questão do que é nossa responsabilidade como estruturalista e o que é a responsabilidade do tecnologista de concreto. Aí você pode dizer assim, opa, mas espera aí, eu sou obrigado a ter tecnologista de concreto na minha obra? Não, você não é obrigado a ter. Mas alguém tem que desempenhar essa função. Quando a gente coloca aqui, não é que está obrigando a você ter um projetista de estrutura, o construtor, se ele for suficiente, ele faz um projeto estrutural, ele não sabe o que é que vai sair dali. E no caso, ah, um tecnologista de concreto, tudo bem, se ele entende, ele passa a assumir essa função, mas o fato é que quando eu estou contratando um projeto estrutural, o que é que eu espero desse projetista de estrutura? Vamos lá. Então, eu espero que ele me diga qual é a resistência à compressão para a desforma, porque para a gente não interessa só o FCK, interessa também o FCJ, sendo o J não o número de dias, como a gente aprende lá no curso de graduação, mas o J aí é o número de horas que você vai desformar, porque você termina a sua concretagem 5, 6, 7 da noite e você termina a sua concretagem. No dia seguinte, a primeira atividade do operário é tirar a forno. Então, você vai ter um concreto aí e você vai desformar com 12, com 13, com 14 horas, então é preciso que atinja essa resistência. Então, na obra, é preciso que você faça, inclusive, um ensaio, né? Você começa até com sua equipe lá do laboratório, começa fazendo esse ensaio de compressão para liberar a desforma. E é interessante porque, às vezes, eu já tive essa situação do cliente ligar para mim com a emergência. A emergência dele, eu não sou médico, mas a emergência dele é ele fez o ensaio de manhã e não atingiu a resistência para ele desformar. Então, ele, por conta desse atraso, que é uma questão somente do concreto, por conta desse atraso, ele poderia perder o ciclo daquele dia, tá? Bom, então, essa resistência da desforma, essa é uma atividade, é uma responsabilidade do projetista da estrutura, a resistência do FCK, claro, 28 dias também, a classe de agressividade do local de implantação da estrutura, conforme a 12.655, o módulo de elasticidade esperado do concreto, tá? E uma determinada idade e tensão, e da índice de retração do concreto, conforme a NBR 16.834. Aqui entrou essa questão do índice, que é interessante, porque a gente sabe que o sistema parede concreto, ele tem muita patologia de retração, e a gente sabe que, mesmo você colocando os reforços, mesmo você fazendo uma boa cura, mesmo você colocando a fibra da retração, mesmo você fazendo as juntas que são exigidas ou sugeridas pela norma, ou exigidas ou sugeridas de ter razão de ser, mesmo vocês fazendo isso tudo, é imprescindível que você tenha um estudo de retração desse concreto que você vai utilizar. Então, o tecnologista do concreto, ele deve entrar na obra, ou deve participar do empreendimento, vamos dizer assim, pelo menos dois meses antes de cair a primeira gota de concreto, tá? Porque ele tem que fazer esse estudo de retração. Isso aqui encerra a nossa responsabilidade. Aí você deve estar pensando assim, pô, cadê o fato o água-cimento? Cadê o consumo mínimo de cimento? Aí vem agora a questão da responsabilidade do tecnologista. Porque, na verdade, eu, como estruturalista, vou dizer qual é a classe de agressividade, mas a relação água-cimento, eu não devo dizer relação água-cimento, porque isso aí depende, tá? E quem é que está estudando esse concreto? Aí eu vou estabelecer lá a relação água-cimento que não condiz com índice de retração, por exemplo. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, cada macaco no seu galho, tá? Cada um no seu quadrado. Então, o tecnologista de concreto, ele, em função da classe de agressividade, ele vai lidar qual é a relação água-cimento, tá? Qual é o consumo mínimo de cimento? Qual é a consistência? Aí, medida pelo abatimento do troco de cone, né? Quando é o concreto, normalmente, se for um concreto convencional, é o superfluido, mas, normalmente, o pessoal está usando o concreto alto-adensável, então, que aí não é o slump, né? O espalhamento. Então, essa consistência também é o tecnologista, porque, inclusive, tem uma questão aí temporal. Eu faço um projeto que vai ser utilizado daqui a dois, três, quatro, cinco meses, e o tecnologista, ele vai estar, primeiro que ele vai estar normalmente, claro, né? Ele vai estar na mesma cidade que a obra, o calculista nem sempre. Segundo, é que ele vai estar na época da obra. Então, ele sabe as condições de chegar um caminhão, de bombear, enfim, tudo que se refere aí à logística do concreto vai interferir nesse item C, tá? E o índice de estabilidade visual, segundo a NBR 15823, que já era do tecnologista. Então, hoje a gente tem essa diferença aí das duas contratações e a gente fica mais tranquilo de não estar especificando coisas que às vezes você especifica porque, ah, o concreto é de 25 megapascal, então o fator do agarcimento é X, o consumo mínimo de cimento é Y, e quando chega lá não dá isso, porque na hora que ele vai fazer o traço, ele vai fazer o traço com os materiais que ele tem, tá? Bom, uma questão também que tinha na norma antes, ou seja, na primeira versão, é que o projeto de formas e projetos de instalações devem ser, agora, em vermelho, agora, devem ser informados e não mais validados pelo projetista como era antes. Ora, na primeira versão, o que é que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo a responsabilidade ao projetista da estrutura de validar um projeto de forma e validar um projeto de instalações, não é isso, tá? O que se quer, na verdade, é que os calculistas, os projetistas de estrutura sejam informados para poder ele dizer, olha, não pode porque está infringindo o item tal da norma, tá? Então, quem faz parede de concreto aí sabe, né, que você não pode caminhar com a tubulação na horizontal, exceto por um trecho pequeno, restrito, que depende do comprimento da parede. Então, se você tem lá no projeto de elétrica um eletroduto que está andando na horizontal mais do que esse comprimento permitido, você vai dizer, olha, não pode porque pelo item tal da norma, tá? Mas não você ficar com a responsabilidade de validar um projeto. Recomendação da fibra para o combate à retração, né, também que agora, digamos assim, seria uma obrigatoriedade e o ensaio de retração entre outros, tá? Essa questão da fibra é importante que a gente faça aí uma distinção porque tem a fibra para a retração e tem a fibra estruturante, tá? Nós vamos falar disso mais adiante. Bom, então lá na norma nós temos agora esse item, né, onde a gente faz uma delimitação do uso da fibra. Porque o que que estava acontecendo? Licença. O que que estava acontecendo? Ah, fibra de polipropileno. Aí um dizia assim, usa 300 gramas. O outro dizia, usa 500 gramas. 500 gramas, né? E aí você pergunta assim, sim, mas e a fibra? Qual é a fibra? Ah, não, tem algumas no mercado. Ok, mas tem fibra que tem 12 milímetros, tem fibra que tem 20 milímetros de comprimento. Tem fibra que tem diâmetro de 12 micras e tem fibra com até 18 micras. Então, você pode usar qualquer uma dessas, porque está aqui, escrito agora na norma que você pode usar. só que existem fibras que tem mais do que 18 micras de diâmetro, tá? E aí é importante ficar atento que agora a gente está restringindo o uso a essa faixa, tanto o comprimento como o diâmetro. Ok? Então, quando tiver que comprar uma fibra agora de retração, tem que olhar se está nessa faixa. Além disso, esta quantidade ela tem que ser suficiente para vamos imaginar que você está emendando todas as fibras, né? E seria 2,2 mil e 500 quilômetros. Aqui é um erro, viu? Desculpa, porque na redação anterior estava errada e aqui eu não consertei. Então, são 2 mil e 500 quilômetros por cada metro cúbico de concreto, tá? 2 mil e 500 quilômetros de fibra, você somando lá todos os comprimentos, né? Isso faz com que você tenha um cálculo, né? Isso a gente vai destrinchar no curso também, você vai fazer um cálculo e na hora que você for especificar uma fibra, você não vai, claro, você não vai colocar marca, mas você vai colocar lá, olha, comprimento entre 12 e 20 milímetros, diâmetro entre 12 e 18 micras e, no caso, você vai especificar também essa quantidade, tá? Sendo que essa quantidade, se você der 2.500 quilômetros, talvez na obra o pessoal não saiba fazer isso. Então, o ideal é especificar o diâmetro com base em alguma fibra, especificar o comprimento e dizer já quantos gramas por metro cúbico. Bom, CRF, concreto reforçado com fibra. Aqui vamos fazer, então, uma distinção, tá? Aquela fibra que eu falei é uma fibra para retração e que já vem se usando em parede de concreto já desde o início, tá? Então, agora, surge uma outra fibra que a gente está chamando de macrofibra ou fibra estruturante e essas fibras, elas vão dar ganho de qualitativos ao concreto em fase endurecida, porque a fibra de polipropileno, ela serve somente para a fase de endurecimento. Concreto endureceu, a fibra de polipropileno ali é zero, tá? O que a gente está dizendo agora é que entram essas fibras estruturantes, que fibras podem ser podem ser de aço, podem ser de podem ser fibras de vidro e essas fibras vão dar características ao concreto, certo? Então, a ideia é o que é? Substituir as telas e ou barras, tá? E, claro, que quando você estiver fazendo o seu projeto agora com fibra, se deu uma tração, você vai ter que usar a barra de aço, ok? Mas, nos lugares comprimidos, você vai testar, claro, essas tensões e você vai poder usar fibra ao invés da tela, por exemplo. O que que isso significa? Primeiro, que tem que existir uma caracterização dessa fibra, tá? Para ver qual é o ganho de característica que ela dá, porque existe uma enormidade de fibras e a tendência agora é aparecer mais. Então, precisa que isso seja caracterizado em laboratório para você ter essas tensões e você poder fazer essa substituição. O que é que a gente espera conseguir aí? Ora, numa numa retração posterior, você conta com a tela, mas essa contribuição da tela, a expectativa é que você vai conseguir uma contribuição muito maior com uma fibra que está em todo o maciço do concreto e não uma tela centrada, ok? A outra questão também importante é a adaptação do processo construtivo. Eu hoje tenho uma tela como cabide da obra, tá? Tudo que vai dentro da parede está pendurado na tela. Eu tenho ali armadura de reforço que está pendurado na tela, eu tenho as caixinhas de elétrica, os eletrodutos são presos ali, então, tudo que você tem ali na parede, a tela é a referência, é o cabide. E agora, você vai ter que ter, e já estão sendo desenvolvidos esses novos equipamentos, como é que eu diria, esses utensílios, para poder você prender na forma. Então, por exemplo, uma caixinha de elétrica, ao invés de você prender na tela, agora você vai prender na forma, tá? Então, precisa que a forma também esteja adaptada, precisa que a caixinha esteja adaptada, e por aí vai. Então, hoje, o nosso sistema de paredes de concreto, ele está em fase de adaptação, tá? Agora, já existem alguns prédios sendo construídos no Brasil com fibra, somente sem tela, tá? e ainda utilizando da PEC, aquela licença lá da Caixa Econômica e tal, que vocês devem entender mais do que eu disso. Bom, uma outra questão é que se pensou em tirar as paredes de oito, né? A gente tem uma limitação de paredes de dez centímetros e em edificações até dois pavimentos é permitida a espessura de oito nas paredes internas, tá? Isso está lá na norma. Então, à primeira vista, se pensou em tirar essa possibilidade de oito, deixar tudo com dez. Mas aí, algumas construtoras conseguem fazer com oito e fazem bem feito. Quer dizer, você não vai punir quem faz bem feito porque há possibilidade de fazer mal feito. Então, a gente terminou deixando, continua valendo oito centímetros para paredes internas até dois pavimentos, tá? Os conduítes existentes nas paredes devem ser reforçados com telas nas duas faces com no mínimo trinta centímetros de largura. Porque se notou que você tem ali um ponto fraco. Você passa um eletroduto ali, qualquer que seja, e você interrompe a tela. Pode também fazer um desvio dessa tela, mas é bom que você tenha aí uma proteção, um reforço, porque no dia seguinte, com doze ou quatorze horas, você vai desformar. E por mais que o operário seja delicado, mais das vezes ele dá uma porradinha e aí você tem um ponto fraco no concreto que está recém endurecido, existe sempre a possibilidade de você ter uma fissura onde tem eletroduto, tá? Então, reforço que a norma agora está recomendando. Essa aqui, como eu estou na BESA, fiz questão de não tirar essa transparência, porque devem ter alguns calculistas e que já viram essa figurinha, tá? Essa figurinha, ela está na 6118 desde 2003 e eu espero que vocês estejam vendo aqui o meu mouse, né? Então, o que é que é isso aqui? Isso aqui está lá na norma de concreto armado para cálculo de ir pela parede, tá? Então, eu tenho aqui dois bordos livres, né? Laterais, nesse primeiro caso e apoio, apoio. Aqui também eu tenho apoio, apoio no topo e na base e tenho aqui na lateral esquerda eu tenho apoio e na lateral direita eu tenho um bordo livre. Nesse terceiro caso eu tenho tudo como apoio e no quarto caso eu tenho exatamente o de cima, o segundo, só que trocando onde é apoio por engaste. Ora, para que é que serve essa gravura? O LE, que é a altura equivalente, essa altura equivalente para efeito do cálculo da flambagem, ela é igual a L quando você não tem nenhuma vinculação. À medida que você vai criando vinculação nas paredes, nessas vinculações laterais, você passa a ter um LE menor do que o L. Quando você tem essa figura aqui, quando a gente traça esse gráfico, se a gente fizer aqui uma função e tal e brincar com isso aqui, atribuir os valores, a gente vê que quando você compara o segundo caso com o quarto, ao invés do LE do quarto caso da menor, porque eu tenho agora o engaste aqui ao invés de ter um apoio, ele não dá, ele dá, o LE aqui dá maior do que o caso de cálculo, quer dizer, o quarto caso está dando LE maior. Então, isso aqui está equivocado. Quem utiliza isso na 6118, desde 2003, eu inclusive mandei também para 6118, vai perceber que se fizer os gráficos daqui, vai perceber que esse quarto caso está equivocado. então, para efeito da norma, a gente não só tirou esse quarto caso, como também trocou L por H, porque era questão de nomenclatura, estava fazendo confusão, então, e substituiu esse quarto caso agora por essa situação, essa situação, ela existe, e é preciso que a gente coloque ela, porque você tem situações onde você não tem o travamento em cima, então, claro, que se você não tiver nenhum travamento em cima, você tem que estar engastado na base, aí você tem que armar para ter um engaste, e aí você ter justamente como poder calcular esse H equivalente. Bom, eu já estou terminando, aqui é a nossa fórmula de dimensionamento, se vocês prestarem atenção nessa fórmula, vocês vão ver o seguinte, eu tenho aqui a contribuição do concreto, 0,83, 0,85 de FCD, todo mundo está lembrado disso, tem uma questão muito interessante para quem já usa a norma de parede de concreto, o FCD aqui não é o FCK dividido por 1,4, o FCD é FCK dividido por 1,68, esse 1,68 é 1,4 vezes 1,2, por que que se usa o FCD menor na parede de concreto? Porque você não tem o confinamento do estribo, você tem telas centradas, tá? Então, se você tem tela centrada e não ter estribo, há uma necessidade do FCD ser minorado, né? Digamos assim, uma segunda vez, então, o FCD aqui é FCK sobre 1,68. E você tem, ah, uma questão também que mudou, né? Acho que já está praticamente batido o martelo, é que a gente tinha tela centrada até 15 centímetros, passou a ser até 18, tá? Eu não preciso colocar tela dupla em espessuras de até 18 centímetros, é só a tela centrada. o porquê de a gente fugir da tela dupla? Porque a tela dupla lhe exige que você grampeie uma na outra para poder a barra, a tela não flambar dentro, né? Do, da parede. Só que isso realmente quebra o sistema, tá? Que toda velocidade que você tem que ter, você perde com isso. Então, se fez uma pesquisa com outras normas, né? Internacionais, e tem, inclusive, normas como a canadense, que permite tela centrada até 25 centímetros. Então, a gente não estava fazendo nada de mais em ampliar de 15 para 18. Mas isso, para a gente, significa muito, porque com 18, você pode fazer prédios aí, sei lá, 25, 30 pavimentos, né? Com 18 centímetros, e ainda usando a tela centrada. Bom, aqui tem a participação do aço. Então, essas duas fórmulas são idênticas, tá? O que você tem aqui embaixo é o coeficiente K1 e K2, né? Que leva em conta a flambagem, etc. Que seria mais ou menos a teoria do Pilar, né? E aqui é um limite, né? Para essa expressão aqui é como se fosse um limite. O que é que essa fórmula nos dá? Ela nos dá uma carga de, vamos dizer assim, uma resistência linear, uma resistência ao longo da parede. E essa resistência, aí vocês percebem aqui que é o seguinte, isso aqui é uma tensão, tá? Dividido por um adimensional, ela está multiplicada por T. E está comparada com outra tensão multiplicada por T. Então, isso aqui está em quilonewton por metro, por exemplo, aqui quilonewton por metro, e aqui, para quem usa a norma, já deve ter notado esse erro, aqui está em quilonewton, tá? Na verdade, ou você multiplica T, T e T, ou é AC, AC e AC, tá? Bom, e aí essa limitação do 0,4. O que é esse 0,4? Aí é importante a gente explicar, porque eu já vi falando lá desde o início, esse 0,4, ele está contemplando aí uma excessividade inicial da parede, ele está contemplando uma ação do vento, tá? Transversal, tá? Ação do vento só transversal, se eu tiver lá meu edifício, eu tenho que distribuir o vento em cada parede, né? Fazer aquela, aquele gráfico de tensão devido à força normal e mais um momento fletor, ok, mas eu falo aqui desse 1 quilonewton por metro quadrado que está lá no início, né? É um vento transversal, quer dizer, eu tenho lá uma parede de fachada, é o vento batendo diretamente nessa parede. Então, esse 0,4, ele inclui isso. Ora, a gente não está acostumado a esse tipo de fórmula, por quê? Porque dentro do redutor da resistência, dentro de um redutor de resistência, eu tenho a parte dos esforços. Então, é meio esquisito para a gente, porque os esforços transversais estão na redução da resistência da parede e os esforços longitudinais eu computo. Nós estamos acostumados sempre a computar todos os esforços e comparar com a resistência da peça, tá? Com isso aqui, vejam que isso me possibilita de eu ter uma parede que seja contenção. Então, qual é a ideia da gente? Não é só a questão da contenção, tem outras questões também. Qual é a ideia? É que a gente tem uma outra formulação e é isso que a gente está preparando, seguir a nossa maior pendência agora, né? Para a gente fechar a norma. Uma segunda formulação, não menos importante, onde você tenha a possibilidade de computar outros esforços transversais, tá certo? A outra questão também que vem dessa fórmula aqui é que, assim, esse 04, ele tem isso aí, tudo que a gente falou e ele foi testado assim, exaustivamente, né? Um trabalho do professor Graziano, foi testado assim, para espessuras de 10 até 12, que é o que se fazia naquela época. E sabendo-se que, com a espessura maior, esse número, ele pode vir a ser aumentado. Então, outra questão que está sendo pesquisado, o professor Márcio Corrêa, o professor Luiz Alberto, estão dando uma grande contribuição, inclusive, na norma, e pesquisando se este número, ele pode ser aumentado para espessuras um pouco maior. tipo, sei lá, e aqui um 0,5. Isso aqui é uma limitação que você, se você muda de 0,4 para 0,5, você está tendo um ganho aí, né, de 25%, tá? Mas isso aqui também ainda está em fase de estudo. O fato é, para a gente dimensionar uma parede de concreto, a gente tem uma formulação que é extremamente simples, tá? Isso aqui é extremamente simples. Nós vamos ter uma formulação agora mais complexa, que vai nos possibilitar a ter outras situações que não estavam previstas na norma até então, ok? Então, esse também aqui é um grande avanço que eu acho que tem na, que vai ter nessa segunda edição da norma, tá? Bom, no chat de vocês aí tem um link, tá? Nós vamos começar um curso no dia 14, eu, até com a anuência aí do Adelson, deixou que eu, eu divulgasse aqui para vocês, nós vamos fazer um curso de parede de concreto, tá? E esse link já tá aí no chat, para quem tiver interesse, e no caso, nesse curso, a gente vai tratar toda essa, essa parte de norma, os conceitos mesmo do sistema, vamos falar muito de detalhes de projeto, que nós não vamos entrar é na questão do dimensionamento, porque o curso ficaria muito grande e é justamente a parte que tá mais pendente na norma. Então, a gente tem uma intenção, né, de fazer depois um segundo curso onde a gente trate exatamente desse dimensionamento e aí entre realmente na parte de cálculo, né, não só do dimensionamento, mas também na parte dos esforços. Então, no momento que a gente vai discutir bastante são as situações de obra, de projeto e essas questões normativas aí, já, digamos assim, atualizando. Tanto que a gente deixou para a última aula, né, falar justamente sobre essas mudanças na norma, porque aqui eu elenquei assim o que eu considerava mais importante, mas a gente, no curso, a gente tem mais tempo para poder destrinchar isso, ok? Bom, me coloco à disposição aí de vocês agora para qualquer pergunta que tenham, se eu souber responder. Infelizmente, hoje não vai ter o caranguejo depois, porque é virtual, então a gente está à vontade aí para o horário. Valeu, Marcelo. Muito obrigado aí por sua disponibilização aqui, de estar aqui conosco nessa apresentação para a gente sobre o palito de concreto, assunto aí muito atual, né? E todo mundo interessado em saber um pouco mais. A gente tem no chat algumas observações, mas não tivemos perguntas ainda no chat, né? Então, como a gente não teve perguntas no chat aqui para poder disponibilizar para você, poderíamos abrir aí o microfone, quem tiver interesse pode fazer diretamente aí pelo microfone, aciona o microfone na barra inferior do Zoom e pode fazer a pergunta e também a câmera, porque a gente já não está mais na transmissão, quem quiser pode disponibilizar também a sua imagem aí, tirando a câmera do modo off e a gente faria diretamente. Então, fiquem à vontade, os participantes conosco no nosso evento, agora são 48, e vamos aí dar continuidade a esse bate-papo que é o nosso evento, essa troca de experiências, as perguntas podem ser também relacionadas à coisa da ABS, estamos à disposição. Eu queria aproveitar essa oportunidade quando a gente começa a trocar ideias aí sobre palírio concreto e outros assuntos, dizer para vocês que nós aqui da ABS Regional Aracaju dispomos de um grupo no WhatsApp que a gente abre para as pessoas que estão interessadas em participar, lá nós tratamos de vários assuntos relacionados à engenharia estrutural, não existe uma limitação de assuntos, os assuntos são diversos, agora a gente sempre prefere na prioridade assuntos ligados à engenharia estrutural, e nesses convites que nós fizemos a vocês para participação, a gente enviou o e-mail, vocês podem responder para a gente dizendo que tem interesse em participar do nosso grupo, e a gente imediatamente faz a inscrição de vocês no grupo e a gente começa a trocar informações aí, já temos, esse grupo funciona já há algum tempo, desde que nós realizamos os nossos eventos aqui em Aracaju, a gente sempre está tendo acesso ao contato com colegas engenheiros, estudantes de engenharia, etc., e a gente sempre está fazendo esse tipo de interação com essas pessoas através desse grupo do WhatsApp, quem tiver interesse, é só mandar um e-mail de volta para a gente, todos que vocês receberam, é o e-mail da regional Aracaju, depois eu vou disponibilizar aqui também esse link. Mas assim, pessoal, eu iria perguntar para o Marcelo dentro dessa explanação que ele fez sobre o palha de concreto, se essa questão que você tinha falado da fibra estruturante, se realmente são dois e meio quilômetros de fibra por metro cubo de concreto, que seria esse complemento linear juntando todas as fibras, é isso que eu fiquei sem saber exatamente se você podia me responder a isso aí? Eu peço desculpa, depois vou dar a palavra à Godart. Repare, eu valia, inclusive, meu erro ali é porque a gente tinha escrito dois quilômetros e depois viu que estava errado. São dois mil e quinhentos quilômetros. São dois mil e quinhentos quilômetros. Então, quando você faz uma conta de uma fibra que tenha um diâmetro de 18 micras e comprimento de 12 milímetros, botando aí o peso específico, etc., você vai ter uma quantidade de fibra que vai chegar perto de 600 gramas. se você tiver uma fibra que tenha um diâmetro menor, ela pesa menos. Então, você vai colocar menos fibras. Então, quando você for comprar uma fibra, não pode comprar mais o preço por quilo. Você não vai comprar mais o preço por quilo. Você tem que comparar o preço dela por tamanho, na verdade, porque você tem que atingir 2.500 quilômetros. então, o diâmetro vai importar por quê? Porque aquilo vai pesar. Então, você vai botar uma coisa que tem peso e não vai funcionar porque o diâmetro não ajuda. O que ajuda é o comprimento. O Goddard está querendo fazer uma pergunta, Goddard? Mas que seja fácil, viu? Não faça difícil, não. Eu vou falar para o Goddard. É o seguinte, eu estive vendo aqui no chat, você fala já, eu estive vendo aqui no chat, surgiram algumas perguntas aí, Marcelo, depois que a gente abriu o microfone. Ah, tá ótimo. Estou colocando aqui rapidamente, Goddard? Logo em seguida, a gente abre para você fazer no meu debate para as perguntas. É o seguinte, é sobre essa questão do GRFP, né? Se já está sendo utilizado, como está a utilização de barra de GRFP no sistema de palha de concreto? É uma pergunta do Jovaí Ávila. Ele está falando daquelas barras com feitas de fibra de vidro, não é isso? Acho que deve ser. que agora é tanta sigla que... Bom, na verdade, é o seguinte, essas barras com fibra de vidro, elas agora viraram moda, né? Foi um, digamos assim, uma campanha até muito bem, teve um êxito enorme, né? Porque muita gente me questionou, etc. Hoje, nós não temos norma brasileira, está até em fase de desenvolvimento, ou está para começar essa comissão, o próprio Marco Carne, ele participa disso também, mas essas barras de fibra de vidro, ela tem algumas características que não são muito boas. O pessoal fala assim, ah, é mais leve e mais resistente do que o aço. Sim, mas ela tem ruptura frágil e ela tem um modo de deformação baixo, quatro, quatro a cinco vezes menor do que o aço, tá? Então, hoje, nós não estamos utilizando em parede de concreto e há de se ter muito cuidado quem for dimensionar isso no concreto armado, porque no concreto armado, a gente tem que pensar que você tem um concreto que tem uma deformação e que quando você botar o aço ali dentro, você tem que casar as duas deformações, tá? Então, não adianta chegar lá e pegar um projeto que foi feito para barras de aço e converter em barras desse material, tá? Mesmo, faz, botando a mesma resistência, mas ele não vai resistir igual, porque na verdade ele pode até resistir, mas ele vai ter uma deformação maior. Aí você vem com problema de deformação da peça, você tem problema de fissura e por aí vai, tá? Então, há de se tomar cuidado com isso e no caso de parede de concreto, eu até acho que vai ter lugar para essas barras, tá? Eu acho que terá. Agora, porque você tem muitos reforços que você faz em parede de concreto, que você não tem o nível de solicitação alta, tá? Inclusive, uma das coisas que eu acho muito interessante, eu deixei de participar da norma de parede de concreto celular, que está em desenvolvimento, ainda não existe, ela vai ser a primeira edição, eu deixei de participar, mas eu acho que, inclusive, essas barras, como elas não oxidam, eu acho que ela é um grande trunfo para casar com o concreto, a parede de concreto celular, tá? Mas tudo isso é um futuro próximo. O interessante também, Marcelo, é que, falando aí para os novos aí, Ávila, é que se ele tiver interesse em mais informações sobre esse tipo de barra que está sendo feita, muita propaganda realmente, e os clientes perguntam, não tem oxidação, eles só pensam em oxidação, os clientes só pensam em oxidação, vamos utilizar isso aí, vamos fazer uma piscina, não sei o quê, então, existe, foi feita uma live, até o Aurélio estava no comando dessa live lá da ABES, com alguns professores da Universidade de São Carlos, e professores também da, se não me engano, da UFRJ, do Rio de Janeiro, e que trata sobre esse assunto, basicamente, como é que estão os estudos, o que é que está sendo feito de verificação e testes, etc., já que a gente não tem ainda uma normalização a respeito aqui no Brasil, então, você pode dar uma consultada no site da ABES, e verificar essa live, que é exatamente sobre esse assunto também, para pegar mais informações, e nós temos também outra pergunta aqui pelo chat, do Marcos Vinícius, dizendo, boa noite, essas considerações para o cálculo do LE, vem lá da teoria de placas comprimidas, semelhante ao considerado na NBR 8800 para chapas, você entendeu isso aí? É, eu entendi, mas não vou... Ele é o comprimento de flambagem, é isso? O pilar? É, mas no caso, repare, eu sei que vem do cálculo de pilar parede da 6118, se tem alguma semelhança com a 8800, que é de aço, aí eu não sei dizer, não conheço a norma, não faço estrutura de aço, então não sei se vem de lá também, mas a figura, inclusive, ela foi cópia da 6118, tá? Quem usa 6118 aí desde 2003, não precisa ficar preocupado não, mas o fato é que aquele quarto caso realmente ele está incoerente, tá? Tem uma outra pergunta aqui, sobre telas sobre medidas, eu acho que você pulou ela, não foi? Ah, rapaz, é verdade, é Manoel e Silva, né? Manoel está dizendo telas sobre medidas, para a execução dos prédios, você acredita que é uma boa solução para elevar a produtividade? Olha só, essa questão da produtividade e principalmente essa questão da economia, isso é uma questão muito delicada, porque a gente vê ainda hoje, que não vai ser mais permitido, é uma das alterações da norma, a gente vê hoje ainda projeto onde o projetista coloca simplesmente o desenho lá daquela telazinha, aquele redondinho assim com a malha, indicando qual é a tela, tá? O que, na verdade, a norma, em alguma passagem da norma, eu não me lembro, também é uma das coisas que eu não incluí, não dá para colocar tudo, mas ela exige que você desenhe parede por parede, tá? A outra questão que aí é um plus que o projetista pode dar é você indicar um plano de corte, tá? Não é obrigatório por norma, mas hoje os escritórios normalmente eles já fazem um plano de corte. E aí eu vou para um terceiro estágio, que é nesse plano de corte você fazer uma otimização. E aí não é aquela coisa de você pegar um programa, porque tem fornecedor de aço, que ele tem um programa que você chega lá e coloca as dimensões da tela, certo? E ele vai arrumar, ele vai fazer um plano de corte. Ele tem lá um algoritmo que ele pega as dimensões e encaixa na tela. Mas eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Vamos dizer que você coloque uma tela com 3,10 metros, certo? O algoritmo, ele sabe que a tela é 2,45 por 6. Quando você botar lá uma tela com 3,10 metros, ele não vai poder cortar na metade, ele vai cortar os 3,10 e vai sobrar 2,90. Então, se você não prestar atenção, não adianta você ter o melhor algoritmo. você tem que trabalhar a otimização. Então, quando a gente pega, por exemplo, esses edifícios, os edifícios mais baixos, e você pega lá e você consegue uma taxa de armadura de 31, 32 quilos por metro cúbico, já com reforço e tela, as duas coisas. Você só consegue isso quando você faz uma otimização dessa tela. E aí, às vezes, uma coisa também que é um vício de mercado é que o pessoal pega a área da parede e coloca lá 20% a mais dessa área e compra a tela. Indica como forma de orçar. Então, pega a área de parede e joga 20% como se fosse perda de 20%. Na verdade, se você tiver uma condição ideal, a condição ideal que seria o quê? Você ter uma parede infinita onde você só tem a emenda onde necessário e você cortasse lá a tela a três metros. Então, você ficaria com um pedaço de 2,45 por 3 e você ia enfileirando isso sem abertura, sem nada. Certo? Condição ideal. Nessa condição onde você tem uma emenda lateral e uma emenda no topo, que seria uma continuação com a parede seguinte, só nisso aí você tem uma perda maior do que 20%. Então, fazer essa conta colocando 20% de folga porque nas barras botam 10%, então, não sei por que criaram esse negócio de 20%. Isso não existe, tá? A otimização que você tem que fazer, aí sim, você chegar a um índice de tela, a tela na parede, onde você tem nos casos, digamos assim, de menor consumo, os prédios mais baixos. Aí você ter um índice de parede, de tela de 23 quilos, aí quando você põe o reforço ele vai para 30, 31, 32, mas esse índice de 23 você consegue realmente com uma boa otimização. Agora, isso aí para você fazer independe de você comprar essa tela cortada, eu nem sei se isso existe já em algum lugar, mas se você comprar essa tela cortada, claro, você vai ganhar na produtividade. Agora, há de se tomar cuidado porque como é que vão fazer essa tela cortada se você também não otimizar? O cara vai perder porque ele está trabalhando com duas dimensões, é diferente de você trabalhar com uma dimensão e trabalhar com rolo, que é o caso da barra de aço, certo? Até determinado diâmetro você tem rolo. Então, com isso, você tem uma perda ínfima. Já a tela, se o corte dobra for fazer isso para você, vai ser mais difícil de lidar do que o que é com as barras, está? Ok, Marcelo. A gente não teve realmente mais perguntas a não ser uma expressão do Aurélio, dizendo uma ótima apresentação. Gostei muito, pessoal. Então, o Aurélio aí está conosco assistindo também essa apresentação e nós vamos abrir então para o Godard, o Godard Sepeda, que tinha falado antes aí. Vai desculpando essa interrupção. Mande Bras aí na sua pergunta. dois dias, Adelson, olha só. Primeiro, boa noite. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que estão participando disso aqui. Eu estou prestes a fazer bodas de ouro de graduação nessa história e cada dia fico mais amedrontado, na verdade. Mas eu vejo também aqui, nessa apresentação do Marcelo, espetacular, falando sobre a norma, é a primeira vez que pelo menos eu participo de uma coisa parecida com essa e eu vejo convergir por uma das coisas que eu pensei ao longo da minha vida inteira, sobretudo nos últimos 2003 para cá, 20 anos, quando saiu a meia, oito, 2003, em que começou-se a se imputar aos calculistas a responsabilidade de estabelecer até traço do concreto. a minha função não é essa, a minha função é calcular esforços, projetar, deixar em pé e o material que eu estou especificando é da responsabilidade da fabricação de alguém que não é exatamente eu. A segunda coisa, então, isso estando, se está hoje sendo grafado nessa norma como uma coisa que deve ser da responsabilidade de quem é macaco para isso, por isso a questão de cada macaco no seu galho, isso é uma grande vitória para todos nós aqui nessa apreciação de concreto, mas, sobretudo, na meia, um, oito, de 2014. Isso serve para tudo para nós, nós não somos fabricantes desse material. Então, se isso está, eu me sinto extremamente gratificado por isso. A outra coisa importante e se está também grafado nessa proposição de norma é essa questão do ACP ou ATP. Mais do que nunca e, sobretudo, depois dessa pandemia ou durante a pandemia, onde se vê uma disseminação de professores de todos os matizes e todas as competências, alguns até prometendo 72 horas para se tornar não-medroso e eu estou pedindo a Deus me tornar cada vez mais medroso, mas ter o projeto de ACP e ATP grafado na norma, obrigando por conseguinte, construtores e, para a felicidade dos próprios calculistas, de nós mesmos, que alguém nos avalie é porque pode ocorrer engano no contexto disso tudo, quantas vezes nós nos enganamos e nem sabemos que nos enganamos. Eu, por exemplo, sou calculista da época que se projetava baseado, embasado na NB1-60. Depois, eu fui obrigado a calcular pela NB1-61878, depois com uma mudança em 80 pequena, depois pela 2003 e agora pelo 2014, no caso específico do concreto armado. Então, ao longo desse tempo todo, um prédio, por exemplo, calculado por mim em 1973, por exemplo, ele está completamente fora da norma de 2014. Ele seria condenado à demolição em 48 horas no máximo, porque precisaria de 46 para o mobilizar o bombeiro ou então a bomba para botar lá o prédio embaixo. E hoje mesmo, com toda honestidade, eu tenho casos de edifícios aqui na Vinda Rio Branco, no Rio de Janeiro, que eu passo por eles e olho para o outro lado, não olho para os prédios, porque eu tenho absoluta certeza que aquilo que foi calculado daquela forma lá, hoje eles são condenados como não estáveis. Absolutamente certo isso. ter essas duas coisas grafadas nessa norma da obrigatoriedade do tecnológico de concreto ser o responsável pela fabricação e produção do material e da existência de ACP e ATP é uma bênção para mim que vou fazer bordas de ouro de graduado. então isso é uma coisa fantástica. Outra é que não deixa de me causar um pouco de surpresa, eu era um menino ainda quando se apresentou um sujeito francês trazendo para o Brasil naquela época uma ideia de um projeto de estrutura em colmeia e existia um edifício na Vinda Atlântica em frente exatamente ao Hotel Meridian e que tinha um terreno de esquina e que o sujeito fez, chegou a fazer um projeto para executar essa estrutura dessa maneira. Então ele praticamente vinha com o guindaste e colocava o pavimento quase todinho lá naquele de uma vez só o que me assustou muito na época. Isso que o Marcelo está propondo agora ele não deixa de me assustar também. Então dessa apresentação do Marcelo vem em mim a necessidade imperiosa de cada vez ter mais medo de fazer isso. Aqui mais do que nunca cada macaco no seu lugar. Cada vez nós nos obrigamos mais a termos especialistas em cada uma das nossas atividades. eu sou calculista você não é calculista de concreto armado protendido parede de concreto alvedaria estrutural estrutura metálica concreto protendido concreto pré-moldado cada uma dessas atividades da engenharia civil de estrutura ela tem sujeitos que são muito melhores do que você. Então é uma tendência para isso é aquele caso eu tive conversão um dia desse com um amigo da separação daqueles dois bebês que nasceram com as cabeças unidas tinham 120 médicos no centro cirúrgico para fazer aquilo o que não significaria dizer que o senhor que acabou fazendo aquilo não pudesse fazer sozinho mas ele não faria tão melhor do que ele foi feito com os 120 médicos presentes imagina quantos enfermeiros deviam estar ali é a mesma coisa conosco então aqui é uma apresentação de um quando se fala em 23 quilos por metro cúbico ou 30 seja lá como está os 20% que fala Marcelo eu fico aqui me pensando e eu aqui trabalhando com 70 80 90 quilos por metro cúbico isso é um desafio fantástico quando o aço dispara dessa maneira é uma é uma coisa fantástica é isso aí é uma é uma coisa que eu espero que todas as pessoas que estão participando disso são quantos 50 mais ou menos é parem um pouquinho para pensar a respeito do que o Marcelo disse hoje e eu vou querer rever isso deve estar gravado aí no youtube vou ler vou ver isso mais 100 vezes vou fazer algumas contas desse negócio uma das uma delas é aquela do 085 FCD dividido por o diabo a quatro eu quero fazer umas contas daquela mas é fantástico o troço então muito obrigado Marcelo desculpa ter me estendido mas eu acho que precisava ficar marcado sim essa questão do tecnologista de concreto obrigatoriamente dentro da norma e da obrigatoriedade do ACP embora esteja 618 ninguém acredita nisso e são coisas que não colam mas nesse caso nesse caso específico isso tem que rolar se não rolar vai dar besteira não tem dúvida nenhuma disso boa noite então desculpe mais uma vez eu ter me estendido tanto mas era preciso sim eu vou me calar o Godard está com o espírito aí do bate-papo e realmente a finalidade é essa viu Godard se sinta muito à vontade aqui conosco para colocar suas opiniões também você inclusive é muito conhecido lá na na comunidade do TQS rapaz não fala essas coisas porque eu não sou bem reconhecido eu não sou bem reconhecido eu tenho consciência disso e tenho maior satisfação de não ser bem reconhecido não tenha dúvida disso mas assim eu não conhecia sua figura pessoalmente eu não tinha lhe encontrado ainda assim etc mas eu conheço pelo nome você sempre é muito ativo lá quando a gente estava naquela comunidade do Yahoo que eu acho que deixou de funcionar mas sai ainda na revista do TQS Adelso esse é o problema você não se chamar Manuel nem Joaquim nem Antônio nem Siverino aí você vai falar as besteiras que você vai ficar gravado lá boa noite boa noite Godard você falando é sempre bom a gente escutar a sua experiência de não só profissional a experiência de vida é fantástica então sempre é um prazer você nunca extrapola não eu só vou complementar Godard que assim nós tivemos muito cuidado com esse negócio da ACP por conta justamente de não fazer essa obrigatoriedade e não ser cumprida porque o que a gente vê hoje na 6118 é exatamente isso eu conversando com não sei bem qual era o cargo dele na caixa econômica falando sobre obras de alvenaria estrutural e eu estava argumentando com ele e eu disse a ele assim mas vocês ficam no rigor em cima de algo que não tem importância agora porque você disse que tem que seguir a norma eu estava argumentando com ele aí eu perguntei assim e todos os projetos que vocês financiam de alvenaria estrutural tem ATP ele fez o que é isso aí eu fui explicar ele fez mas é obrigatório eu fizer então vocês não leram a norma para saber que é obrigatório e estão exigindo o que tem na norma então na verdade assim como a pessoa que vai ler a norma é o próprio projetista e muitos dos projetistas não querem ser auditados tá então você já criou a primeira barreira para funcionar a segunda barreira é que assim pô esse negócio essa exigência se ninguém faz eu também não vou fazer então se você pelo menos limita o universo há uma tendência de que você passe a fazer passe a cumprir nas obras maiores tá certo e aí depois se a gente começar a ter problemas com as obras menores se resta do caso vamos agora fazer todas as obras ok pode ser que um dia a gente chegue lá o conceito do edifício simplificado ele está coerente hoje para mim é o melhor que a gente podia fazer mas amanhã pode não ser então a gente vai lá e melhora ele depois ou podem surgir características que nós não temos ainda e por isso não prevemos então essa questão do edifício simplificado ela era um conceito que estava lá perdido e hoje você tem o emprego dele não é só para a questão de ATP a gente tem algumas coisas no detalhamento que a gente diz assim olha pode se foi edifício simplificado tá então são permissões que você dá para edifício simplificado que você não dá para o convencional entendeu então eu acho que foi assim um grande avanço e são pontos importantes que pô claro que a primeira versão da norma não podia sair perfeita nem essa vai sair perfeita nem a terceira nem a quarta mas eu acho que a gente deu um grande avanço agora ok ok Marcelo e você tem informação nesse estudo da norma de palha de concreto você vê que tem surgido muitos prédios inclinados com pilares inclinados etc aquelas fachadas de vidro tem surgido muito mas assim na sua visão é uma coisa que está totalmente fora da opção por palha de concreto é nós temos isso é bom para nós calculistas a própria limitação da forma normalmente quando você faz esse tipo de movimentação na fachada você está fazendo ao longo da altura isso para efeito de forma é problemático porque você está com um sistema é isso que eu sempre digo você tem um sistema onde você concreta com aquela forma a cada 24 horas então você não pode fazer uma adaptação na forma porque você não vai perder tempo e a adaptação na forma não é uma coisa que você faça do dia para a noite então essa restrição é até bom para a gente por quê? porque você tem os edifícios são mais padronizados você tem que ter o pé direito por exemplo você não vai variar se você tiver claro você tem no garagem playground você vai fazer como na alvenaria estrutural você vai fazer estrutura de concreto convencional faz um pavimento de transição e daí para cima você usa as formas lá padronizadas então essa questão de movimentação de fachada são coisas que não cabem no sistema é possível fazer? é mas não é economicamente viável você parar uma forma ou então você por exemplo há casos onde você tem o trecho da forma você altera isso é uma possibilidade então você tem lá dentro do pavimento tipo você tem lá um trecho mas você vai ter que ter dois conjuntos para você colocar na hora que você quer digamos que a movimentação de fachada de um avanço ou recuo lá da fachada você vai ter que ter os dois conjuntos ali para você montar naquele dia e tem que prestar muita atenção porque a obra ela é tão rápida que quando você cria esse tipo de coisa de um pavimento para o outro você está se arriscando porque há muita possibilidade de você errar ali repetir a forma do dia anterior e no projeto de arquitetura não ser aquilo então graças a Deus não tem muita coisa complicada nesse aspecto não tranquilo a gente tem aqui não sei se o Godá viu isso aí Marcelo é que o Ricardo que está aqui conosco ele na verdade ele mora aqui em Aracaju mas ele tem um escritório também de projetos de estrutura metálica em Belo Horizonte ele é filiado da BES por lá por Minas Gerais e ele está dizendo aqui Ricardo a vez disse assim seja bem-vindo Godá um abraço apareça aqui em Aracaju e aí se você não conhece o caranguejo como o Marcelo estava fazendo essa propaganda aí aqui da questão turística aqui realmente o caranguejo é especial aqui em Aracaju e aí pode ser opção boa você vir aqui você vir em Aracaju não sei se você já conhece não é Godá já conhece Aracaju eu conheço conheço rapaz caranguejo é uma coisa que na minha casa é obrigatória antes da pandemia mas os caranguejinhos desse assim que você dá uma mordida acaba com ele e eu gosto na verdade do caranguejo eu gosto do peito do caranguejo dentro da casquinha e jogar farinha dentro comer comer a pata grande não serve pra nada o que presta mesmo é aquela confusão preta que fica lá dentro eu aprecio o caranguejo sim vou aceitar o convite sim Marcelo tem uma pergunta tudo bem agora eu vou falar aí o Afonso olha o que Afonso fez olha o que ele fez Afonso tem prioridade ele fez pergunta aí não olha o que ele fez na tela ele botou ali um piado de caranguejo o admirador também do caranguejo saboreio também pode falar Dionísio Marcelo eu tenho uma curiosidade muito grande em relação a pavimento de transição e prédios de em paredes de concreto você tem assim uma uma média um índice uma experiência que for desse tipo em relação a essa questão normalmente o que eu tenho visto é que os pavimentos os prédios em paredes de concreto eles tem a mesma configuração de paredes de cima e embaixo mas se houver uma situação de que há necessidade de um pavimento de transição ou seja um térreo diferente inviabiliza inviabiliza se tiver maior número de pavimentos ou em poucos pavimentos não inviabilizaria você tem alguma informação ou alguma experiência já em relação a isso? repare o fato de você fazer como na alvenaria estrutural você tendo a necessidade de fazer garagem e playground você termina tendo a transição na verdade não inviabiliza e é lógico que se você faz um prédio que você do chão você já nasce com a mesma forma isso aí é uma economia plena é o que todo mundo quer então quando a gente tem empreendimentos que tem terrenos grandes e que há possibilidade de você fazer um deck parque agora mesmo a gente está com um projeto aqui que são duas torres de dez pavimentos e ele vai fazer um deck parque ele não vai botar carro embaixo do prédio porque ele vai tirar todo o proveito da parede de concreto mas acontece que você começa a ter agora os edifícios onde você tem a questão da localização então você vai para terrenos mais apertados que você está caminhando para o centro então essa questão da transição já está começando a ficar normal a ficar comum está certo agora por que que a gente não pode pensar num índice assim não é um índice muito certeiro como a gente tem na estrutura convencional por quê porque o que a gente tem visto não só em parede de concreto mas nas transições para alvenaria estrutural é que muitas vezes o arquiteto ele não ou porque ele não sabe ou porque ele não conseguiu casar a direção das paredes com a direção dos pilares porque veja que há uma coisa envolvida aí que é o seguinte hoje você tem que ter pelo menos aqui em salvador quando você diz que a vaga é 2,50 é 2,50 livre de face a face de pilar tá então por exemplo uma transição normalmente você evita botar garagem para três carros né você faz para dois justamente para você ficar com vão de cinco e alguma coisa que seria o tamanho do pilar né de eixo a eixo você teria o cinco mais a espessura do pilar então quando você o arquiteto se preocupa e sabe olha eu vou ter lá um pilar digamos de 30 centímetros de largura com mais cinco metros então eu vou fazer minha modulação dos apartamentos com 5,30 então quando ele faz isso né e por exemplo em alvenaria estrutural a gente tem casos aqui onde isso foi pensado aí você tem um índice que é muito menos agressivo de consumo de aço e concreto do que quando descasa completamente entendeu então quando você descasa você tá com aquela carga elevadíssima que são cortantes estúpidos né e essa carga tá indo de viga pra viga então você cada carga que você vamos dizer assim cada metro de carga que você tá despejando na transição ele tem que caminhar duas vezes ele caminha na direção depois se apoia na outra viga até chegar no pilar então esse casamento da arquitetura entre a garagem porque o playground ele pode fazer o que ele quiser né mais livre mas esse casamento pra ele pensar na hora que ele tá bolando o apartamento eu tenho por exemplo aqui casos que são kitnets onde eu vi na área estrutural nesse caso mas funciona semelhante eu tenho lá que o dentro do apartamento não tem nenhuma parede estrutural porque o negócio é tão pequeno que nem caberia mais então mas ainda assim se você não modula pra garagem você vai ter um problema de uma transição mais cara tá então assim falar em índice não mas ainda assim compensa perfeito obrigado Marcelo ótima palestra obrigado é isso aí Dionísio Marcelo nós aqui no chat estamos sem perguntas já não temos mais perguntas e também o pessoal tá se colocando aí eventualmente nas perguntas com microfone continua aberto mas a impressão que tá me dando Marcelo é que nós estamos aí se não tiverem mais perguntas né aí tô perguntando aqui Alan Silva tá perguntando se essa gravação vai para o YouTube a gente respondeu a gente respondeu mais acima pra outra pessoa que perguntou que se ia ser gravada né a gente tá disponibilizando esses encontros do bate-papo com a Bess no canal do YouTube da Bess já tem vários eventos nossos lá disponibilizados o último que nós fizemos com o Engenheiro Aurélio tratamos desse assunto que o Marcelo tava falando agora há pouco foi a ATP e a gente esse último que nós fizemos já tá disponibilizado também o pessoal da Secretaria Executiva já providencia colocar logo né então eu acredito que esse aqui também aí talvez logo no início da semana que vem já esteja disponibilizado lá pra quem tiver interesse de rever né esses conceitos aí de palito de concreto acompanhar o que foi discutido aqui nesse nosso bate-papo então Alan é exatamente isso e eu queria deixar mais um pouco Afonso Aquila você no início tava falando alguma coisa logo que começou e disse a você nós vamos dar prioridade aí ao chat depois o Godá entrou né quem tiver interesse de fazer pergunta amigos a hora é essa viu porque se não tiver pergunta a gente vai partindo pro encerramento para as considerações finais então vou abrir aí pra quem quiser pode ficar à vontade pra perguntar diretamente pro engenheiro Marcelo não agradeço é fundamental e e e de mérito tá com mérito com louvor aí a excelente explanação do do Marcelo e particularmente é o foco né que é a luz aí do que está por mudar na norma que está para vir nas considerações normativas agradeço também a Godá e a Dionísio pela participação é é um assunto amplo assunto amplo assunto relativo é novo né é uma novidade e relativamente de grande interesse não responde eu prefiro o marão a branquejo de fato mas surgem dúvidas aí se ocorre feito arco em em paredes de concreto tal qual ovinaria nas transições e uma coisa que sempre me foi uma curiosidade o Godá entrou no assunto mas é uma curiosidade não fugindo do assunto aí normativo mas as questões de patologia em concreto tá como que com que frequência tem ocorrido ou se já podemos resumbrar que é um know-how dominado e as concreteiras já estão afinadas com o procedimento em essência é isso mas por gentileza leva só 10 segundos porque eu prefiro caranguejo a sua resposta a pergunta foi pra quem? foi pra Marcelo você quer ver o que eu respondo? o Marcelo o fantástico Marcelo olha Afonso essa é uma questão muito interessante porque a gente tem sofrido muito não somente nas obras de paredes de concreto mas concreto armado em geral com a questão da resistência que é uma coisa que pra gente deveria ser elementar é o básico então a gente tá vendo se repetindo os casos de resistência mais baixa que tem atrapalhado o nosso fluxo de trabalho porque na hora que dá a resistência mais baixa você tem que voltar pra poder verificar etc e você para o que você tá fazendo porque ali passa a ser urgente pro cara não parar a obra a gente sabe que o reforço tem que ser feito logo pra poder você não colocar mais carga etc bom na parede de concreto nosso problema com a digamos assim com a retração ele é um problema que é inerente ao sistema então onde estamos tomando cuidado inclusive até uma coisa que eu não falei também é que tem uma comissão na norma que tá estudando nós pegamos algumas obras de empreendimentos grandes das grandes construtoras e pegamos em cada obra 10 prédios e a gente padronizou 10 tipos de reforço de borda diferentes tá e testando nos 10 prédios em cada empreendimento então no caso esses reforços em todo o prédio pra poder você não fazer um lado com um tipo outro lado com outro tipo porque aí você tinha questão de incidência de vento de sol etc estamos fazendo essa pesquisa pra ver se chega a algum lugar tá então você tem lá como eu falei recomendação de junta de trabalho é a a fibra você tem a questão da cura e principalmente a questão da formulação do concreto o traço do concreto tem que ser um traço estudado para a retração e aí fica a pergunta eu não vou responder a você eu vou adicionar a sua pergunta certo a questão assim se não está vindo com a resistência solicitada vai vir com o índice de retração solicitado certo vamos aguardar pra ver a gente sempre tem esperança né é mas vamos complementar Marcelo sobre a questão do efeito arco esse ar na parede de concreto também que o Afonso perguntou é essa questão do efeito arco é assim existe uma eu não vou não vou entrar aqui em polêmica não mas há quem considere o efeito arco na sua totalidade tá e basicamente arma viga embaixo como tirante a gente de vez em quando a gente vê isso tá e eu entendo que o efeito arco serve pra você reforçar a parede certo mas não serve pra você aliviar a viga em linhas gerais eu diria isso tá assim numa resposta muito rápida porque essa questão de você pegar um prédio de 10 de 15 pavimentos e colocar lá uma viguinha de 50 embaixo né funcionando como um tirante eu tô falando isso porque quando eu fiz o curso de alvenaria estrutural pela BCP eu não me lembro se era 2001 ou 2002 eram assim eram cinco finais de semana e eles promoveram isso e era um um calculista de cada estado um arquiteto acho que era um arquiteto de cada estado e um engenheiro de obra de cada estado e eu fui como calculista aqui da Bahia e nesse curso nós tivemos uma palestra de um calculista que ele fazia isso inclusive com prédios de 20 pavimentos ele armava só o tirante embaixo tá eu confesso que não tenho aquilo roxo para fazer um negócio desse confesso que não tem não pode valer eu gostaria isso não pode eu acho até que você devia acho que você devia até Marcelo repetir o que você disse que se imagina um prédio de nove pavimentos ele está descendo com uma carga da ordem de 30 toneladas força por metro linear você tem um vão de cinco metros você imagina que você vai pegar essa carga de 30 metros por metro linear apoiada numa viga seja ela qual for a viga e vai considerar que isso vai ficar esquecido pela viga que está lá com altura tem que mandar cartinha né Godá tem que mandar cartinha tem que mandar cartinha para a viga tem que mandar cartinha do meu coração essas 30 toneladas de força por metro linear que estão se apoiando e você esquece fique só resguardado ali aqueles poucos centímetros próximo do pilar evidente que isso não vai funcionar assim claro lógico pessoal em relação a norma eu queria acrescentar que assim para mim foi muito gratificante participar da norma e tinha contado isso ao Adelson na última na última reunião aqui do grupo e o Antônio Carlos que aí é um excelente calculista de parede de concreto aqui presente é testemunha ele é calculista em Belo Horizonte tá e virou amigo e ele é testemunha de que a gente ia muitas vezes eu fiz bate e volta né saia daqui seis da manhã chegava às onze da noite só para participar dessa reunião lá à tarde e aí o método virtual veio facilitar isso então hoje a gente participa de uma reunião de três horas gastando apenas três horas a gente não se locomove mais para uma reunião eu gastava é dezoito para vinte e treze é dezessete horas para participar de uma reunião tá de três às vezes o avião atrasava eu nem almoçava tinha um lanchinho lá na sala da BCP e eu afundava né porque não tinha almoçado então eu acho que hoje é tão fácil participar da norma e eu tenho dito isso porque às vezes nós estamos em alguma discussão lá e aí falam como se no Brasil só houvesse empresa grande e sul do país cheio de laboratório tá e a gente tem nossas obras aqui no Nordeste que tem uma carência técnica tá e a gente tem que ter uma norma que ela não desprivilegie a tecnologia mas ela também não possa desprivilegiar aquele que tem menos condição de correr atrás de executar algo bem feito tá então sempre há essa discussão e eu tenho incentivado as pessoas agora a participar da norma a nossa de parede de concreto deve durar até o final do ano mas quem tiver interesse é só mandar o nome a gente manda o convite tá mas é interessante que a gente participe a 6118 pra mim é fantástica com aquelas discussões todas muita coisa que tinha na norma inclusive a de parede de concreto que eu não sabia o porquê e eu passei a saber então eu acho que enriquece muito quando a gente participa né e claro se a gente puder contribuir melhor ainda porque a norma é feita justamente da opinião de nós que somos projetistas construtores fornecedores né então eu sempre estou incentivando a participação porque a experiência foi espetacular tá eu 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 bastante é nessa hora que eu gostaria de me chamar Severino pra tecer um comentário sobre isso essa modificação que houve com o advento da pandemia na verdade Marcelo você não perdeu você não perde 3 horas você ganha algumas horas a mais essa é a grande verdade claro o comentário eu não vou fazer com o Godá prefiro me chamar Severino um dia ou então fazer isso lá numa daquelas comunidades que eu sou reconhecido agora Marcelo vai lá Antônio fique à vontade não eu queria dar os parabéns ao Marcelo que realmente eu fiquei conhecendo na norma de parede concreto pessoalmente e ele brilhantemente tá tá coordenando a norma de parede concreto e eu gostaria de de falar algumas coisas também eu concordo com o Marcelo com relação ao efeito de ar a gente sabe que inicialmente pode existir o Godart também é eu também tô com quase fazendo boda de ouro Godart e eu tenho medo ou seja o Godart falou que tá pedindo a Deus pra ter cada dia mais medo eu tô também pedindo tô ficando cada dia mais seguro e mais preocupado e sabendo que as obras estão sendo tocadas muito rapidamente às vezes o controle não é tão bom quanto deveria ser e essa norma de parede veio como o Marcelo falou também que a primeira norma foi o início essa tem muitas melhoras vão ter outras melhorando cada dia mais mas eu tenho também um pouco de receio com relação a fibra Marcelo de fibra de vidro tenho a norma se não me falha a memória não tenho certeza 100% mas quase 100% que a CI 440 trata disso e uma outra coisa Godart eu até te conheço mas da da comunidade TQS eu fico ali eu não sou muito do que apareceu mas eu admiro muito o Godart de longa data inclusive com a CIDA da TQS com a CIDA do TQS a saudosa CIDA nós conversávamos muito sobre você sobre os seus comentários na comunidade TQS rapaz mas é isso aí Marcelo parabéns eu acho que essa palestra foi muito boa muito produtiva e eu quero inclusive pegar essa palestra esse bate-papo que você está chamando mas para mim foi uma palestra fenomenal e para poder dar sempre uma lida um abraço para vocês valeu eu que agradeço a sua presença e dizer que você é minha referência em parede concreta quem sou eu Marcelo nós estamos juntos aprendendo juntos e outra coisa esses elogios que o Antônio Carlos fez aqui a condução da norma saibam vocês é porque ele gosta de mim tem certeza você pode ter certeza que eu gosto mas o elogio não é por causa disso o elogio é pela competência realmente que você deu um tom muito bom à norma e agora ainda tem mais fiz a propaganda do caranguejo mas primeiro você vai comer o acarajé nossa senhora você me mata rapaz eu estou louco para ir na Bahia para comer acarajé e eu quero agora quero ir em Aracaju também eu vou inventar uma reunião para participar da BESA de Aracaju só para comer o caranguejo é uma boa pedida viu nós vamos juntos viu Marcelo eu vou você desça aí na Bahia e a gente vai junto vamos estou nessa estou no bonde vai ser bom que eu vou conhecer o Godard pessoalmente você não vai gostar não vai ser uma boa só pelo que eu já vi o que você escreveu pelo que você comentou você já tem um fã você fez essas observações aí me chamou realmente a atenção essas últimas que você fez sobre a questão de grandes construtores e também viabilizar para para as empresas de menor porte e sempre me preocupou esse valor das formas de paredes de concreto que é um investimento inicial alto se não me engano nesse prédio por exemplo que você está fazendo recentemente duas torres de dez pavimentos a compra da forma pela construtora nessa obra quando terminar já pagou ou vai ter que dividir para outras obras etc o investimento parece que é relativamente alto e a gente está vendo uma coisa muito descontrolada no Brasil nessa época com essa disparada do dólar etc inflação voltando que os preços estão descontrolados qualquer tipo de item da construção civil subiu tudo subiu absurdamente e eu acredito que essas formas também do sistema de paredes de concreto devem ter tido um aumento significativo de preço como é que você está vendo essa questão do investimento você acha que dá para tirar logo dependendo da obra como é que é preciso eu não vejo ninguém fazer sem colocar na ponta do lápis para tirar na própria obra mesmo sabendo que ele vai ficar com esse ativo mas ele não vai contar com o ovo na galinha ele achar que vai fazer duas se ele só está fazendo o primeiro ainda então eu inclusive tive um caso muito interessante aqui porque uma empresa ela tinha ela tinha três terrenos tá e ela fez três projetos um de dez pavimentos um de dezessete e um de vinte e dois e nós fizemos um estudo para os três empreendimentos o apartamento ele era igual no de vinte e dois ele tinha dez apartamentos por pavimento no de dez ele tinha quatro no de dezessete eu não lembro e o que é que aconteceu ele claro que a intenção dele era fazer as três obras com a mesma forma no entanto ele sabia o seguinte se viabilizasse o de vinte e dois eram 220 apartamentos ele faria com parede de concreto mas o que viabilizou primeiro para ele foi o projeto de dez pavimentos com quatro por andar quarenta apartamentos então ele não fez em parede de concreto nós fizemos em estrutura convencional a gente chegou até a fazer um estudo de alvenaria estrutural quando desistiu da parede de concreto mas depois ele preferiu fazer no convencional até porque a equipe já era o processo que ele fazia sempre mas o fato é que aí você percebe bem ele tinha três empreendimentos mas não ia sair os três ao mesmo tempo tinha uma questão de bairro etc então o que é que ele viu como oportunidade de negócio o primeiro era o menor de todos então não viabilizou se o primeiro fosse o do meio ele talvez tivesse feito se o grande claro então na verdade é você ver que quando ele faz ele tem que ter a garantia que no primeiro empreendimento ele tira a não ser que ele já tenha duas obras que já estejam vendendo ele fazer uma e fazer outra é outra história entendeu mas a ideia é que ele viabilize com o primeiro empreendimento ah certo muito bom entendi tranquilo Marcelo nós estamos aí caminhando para finalizar o nosso evento gostaria de agradecer a participação de todos os colegas que se disponibilizaram a estar aqui conosco junto com o engenheiro Marcelo que gentilmente aceitou nosso convite para o bate-papo desse mês de agosto e dizer a vocês que nós estamos com essa programação mensal a gente não sabe ainda qual o próximo evento mas nós vamos estar nos comunicando por e-mail como fizemos esse convite para vocês participarem dessa live que tratou sobre parede de concreto vamos trazer também para o seguinte o que a gente quer é que essa data das quartas-feiras última do mês fique esse evento desse nosso bate-papo para trocarmos ideias e ter esse momento de como é que eu diria de happy hour porque realmente é uma coisa muito prazerosa além de aprender a gente fica aqui conhecendo melhor os colegas e trocando essas experiências que são muito importantes para a nossa vida profissional então gostaria de agradecer novamente a todos Marcelo sensacional a sua palestra gostamos muito acho que você tem muito a dar profissionalmente para as pessoas que estão começando com esse trabalho seu na norma essa sua militância nessa parte de atividade educativa como você tem no seu currículo acho que isso é muito importante e todo mundo está ávido por saber as informações hoje estão correndo com muita velocidade e as pessoas às vezes os menos experientes nessa velocidade de informação às vezes muito arrojadamente dá um passo muito largo a gente precisa exatamente disso e adquirindo com o tempo essa experiência para tomarmos as decisões corretas nas nossas opções profissionais e quem gostaria também de passar antes de finalizar passar a palavra para o Marcelo para as considerações finais talvez ele queira colocar mais alguma coisa essa questão do curso também é importante esclarecer Marcelo mais um pouco desse curso vai ver o Godard parece quer falar também alguma coisa e vamos aí depois que vocês se pronunciarem a gente faz a finalização oficial só para finalizar Adelson é assim nós temos um grupo pequeno de colegas e amigos nós somos uns 10 ou 12 mais ou menos que nós fazemos regularmente uns bate-papos desses eu estou surpreso de estar vendo o Marcelo com camisa hoje por acaso mas nós temos um bate-papo desse formidáveis formidáveis porque a gente fala mal dos outros é muito bom falar mal dos outros a gente fala bem das pessoas também e a gente fala sobre engenharia e uma troca com frescor como foi essa apresentação essa apresentação do Marcelo tem o frescor de uma conversa mesmo de butiquim sabe tem uma conversa mesmo de butiquim e ela é extremamente produtiva se vocês fizerem isso sempre eu vou estar sempre participando eu apago e acendo aqui de vez em frente na minha câmera porque eu tenho que fumar como é politicamente incorreto aí eu tenho que apagar não entregar então é só por isso senão eu fico aqui aparecendo a minha cara aqui e estou vendo uma cena de camisa de golo por cima é muito produtivo isso boa noite para todo mundo eu vou apagar aqui para tragar o diabo de cigarro valeu grande abraço vai aí Marcelo para finalizar serei rápido eu queria por fim falar porque esse curso que a gente vai começar no dia 14 ele na verdade faz parte de um agrupamento de profissionais a Unirai vocês viram aí o símbolo que estava atrás do Godart eu hoje não consegui configurar aqui para colocar a marca da Unirai atrás mas nós temos aí o Dionísio o Afonso o Godart eu não sei se tem mais alguém do grupo aqui e a gente tem aí uma sequência de cursos na verdade tá então a a Unirai na verdade essa associação né da gente e o primeiro curso é o meu mas a gente tem uma sequência aí que a gente vai estar sempre divulgando tá certo e até diria Adel se tiver algum assunto de interesse depois a gente linka aí com o pessoal com a turma para participar aqui também tá fica à disposição eu agradeço a presença de todos e na próxima a gente faz presencial para comer o caranguejo é isso aí mais um avião Marcelo valeu obrigado a todos aí grande abraço a todos e até a próxima oportunidade se Deus quiser estaremos juntos aí no próximo mês grande abraço até mais tchau 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 tchau